Cheiro de terra molhada Meu sanfona pede bode Meu pensamento andarilho Tenta esquecer, mas não pode A casa de pau a pique De Biaçaba e Najá Dormir a boca da noite Amanhecer no curral Dormir a boca da noite Amanhecer no curral Capão de mato, mangueira Cheiro de bosta de gado Tela que o tempo não apaga Num coração bem guardado Cheiro de terra molhada Veio debaixo do chão Mole o meu rosto na estrada E vem do meu coração Cheiro de terra molhada Lenha seca no fogão Pote de água da fonte Um canto do coração Lembra da roça de milho Da sanfona pede bode Meu pensamento andarilho Tenta esquecer, mas não pode A casa de pau a pique De Biaçaba e Najá Dormir a boca da noite Amanhecer no curral Dormir a boca da noite Amanhecer no curral Capão de mato, mangueira Cheiro de bosta de gado Tela que o tempo não apaga Tela que o tempo não apaga Num coração bem guardado Cheiro de terra molhada Veio debaixo do chão Mole o meu rosto na estrada Que vem do meu coração Capão de mato, mangueira Cheiro de bosta de gado Tela que o tempo não apaga Tela que o tempo não apaga Num coração bem guardado Cheiro de terra molhada Veio debaixo do chão Mole o meu rosto na estrada Que vem do meu coração Que vem do meu coração Obrigado.